Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor e sempre bom. Qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Nat Vitatem deixa o Lago Joaquina e vai para o Serra Parque. Queijo de agroindústria da linha Marcondes é premiado. Câmara aprova Programa de Material Escolar Solidário. Milton Gonçalves foi duplamente reconhecido aqui no Festival de Gramado. E uma entrevista com a empresária Manu da Costa Mosquem, que está trazendo para Gramado o Parque Vila da Mônica. Confira depois do intervalo. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Nativitatem deixa o lago Joaquina Bier e vai para o Serra Parque. O espetáculo era realizado há mais de 30 anos no lago do Parque Hotel. Outra mudança é a volta da fantástica fábrica de Natal. As alterações foram anunciadas ontem. Serão quatro grandes espetáculos com uma novidade. Eles iniciarão às oito e meia da noite, meia hora antes do que nas edições anteriores, atendendo a um pedido dos visitantes. O reino do Natal, que tem formato circular, ocorrerá no Expo Gramado de quarta a segunda-feira. Outra novidade é o retorno do show de acendimento para a frente do Palácio dos Festivais. A mudança do Nativitatem do lago Joaquina Bier para o Serra Parque tem por objetivo desafogar o trânsito em tempos de Natal Luz e oferecer maior comodidade ao público. O prefeito Nestor Tissot comenta as mudanças. A partir de hoje temos um novo local com uma logística muito grande, uma área enorme aqui de estacionamento, de convivência, porque a gente sabe que o Nativitat atrai no mínimo 3, 4 mil pessoas por evento. E lá no Joaquina Bier, lá no centro da cidade, ela foi muito útil desde o início do Natal até os dias de hoje, mas humanamente é impossível de continuar os eventos naquele local em função, primeiro, da logística, do horário que acaba indo até 10h30, atrapalhando todo o entorno ali dos comerciantes, dos hotéis, restaurantes. Não tem mais espaço de crescimento. E, além de tudo, é uma despesa todo ano acontecendo, de refazer todo o parque após a desmontagem de todas aquelas arquibancadas. Queijo de Agroindústria da linha Marcondes é premiado. A Agroindústria Laticinos Rupental da linha Marcondes acaba de receber mais uma premiação por sua produção de queijos. No último final de semana, a Agroindústria recebeu medalha de bronze no primeiro concurso de queijos artesanais do Rio Grande do Sul, com queijo colonial temperado com chimichurri. A competição aconteceu em Porto Alegre e 99 queijos foram avaliados. O evento foi promovido pela Associação Gaúcha de Laticínios, com o objetivo de valorizar a produção artesanal de queijo gaúcho. Fundada em 2015 pelos jovens Everson e Rafael Rupental, a Agroindústria produz a partir do leite de 37 vacas da propriedade familiar. Além do queijo com chimichurri, vencedor do concurso, a família produz queijos coloniais e temperados com alho e orégano, queijo coalho e iogurtes em potes e litro. Câmara aprova programa de material escolar solidário. Um projeto de lei que institui o programa material escolar solidário em Gramado foi aprovado pela Câmara de Vereadores na semana passada. A proposição é de autoria da vereadora Denise Biller, do MDB. E esse projeto tem como objetivo principal a arrecadação de materiais escolares. Materiais escolares novos, materiais escolares reutilizáveis junto à rede pública e à rede privada. E esses materiais arrecadados, eles serão destinados a alunos da rede de ensino de gramado. Isso vai possibilitar com que a gente tenha o início de ano letivo sem a defasagem desses materiais. E também vai proporcionar a esse aluno a possibilidade de ter sucesso no seu processo de ensino e aprendizagem. Essa é uma atividade que já vem sendo desenvolvida em outras cidades, com sucesso, e eu acredito que esse projeto venha a somar na educação de gramado. Dez palestras marcam a Semana do Meio Ambiente. Desde ontem, Gramado vive a 18ª Semana do Meio Ambiente, com atividades no Teatro Elizabeth Rosenfeld, junto à Câmara de Vereadores. Durante os cinco dias de atividades, o evento terá mais de dez palestras sobre temas relacionados à fauna, flora, preservação ambiental e biodiversidade. Outra atividade da Semana do Meio Ambiente ocorre no coreto da Praça Major Nicolete, onde servidores da Prefeitura realizam a doação de hortências e de mudas de árvores nativas. A comunidade também pode realizar o descarte de resíduos eletrônicos no local para que eles tenham um destino final correto. Ator Milton Gonçalves foi duplamente reconhecido em Gramado. A morte do ator Milton Gonçalves, aos 88 anos, ontem, foi uma grande perda para o cinema e para a televisão. Seu talento ímpar foi reconhecido aqui em Gramado em dois momentos. No Festival de Cinema de 2003, ele ganhou o troféu Oscarito, a honraria máxima do cinema brasileiro. Criado em 1990, o Oscarito tornou-se o maior prêmio conferido pela relevância e conjunto da obra de seus agraciados no engrandecimento do cinema nacional. Milton Gonçalves foi ainda premiado como o melhor ator no Festival em 2005 por seu trabalho no filme As Filhas do Vento. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. O frio no começo desta terça-feira foi o mais intenso até agora neste ano em Gramado. A temperatura caiu a meio grau abaixo de zero no início da manhã. O frio é originado pelo núcleo da massa de ar polar que está sobre a Argentina e Uruguai e que passa pelo Rio Grande do Sul. Em Canela, a temperatura chegou a menos 1,3 graus. Amanhã, em Gramado, o tempo será nublado com temperatura mínima de 3 graus e com a máxima não ultrapassando 10 graus. Voltamos com a entrevista do dia e a minha convidada hoje é a empresária Manu da Costa Mosquem, que está trazendo para Gramado nada mais, nada menos que o Parque Vila da Mônica. Prazer em ter ela no programa, Manu. Prazer é meu, Miron. Muito obrigada. Quando deve abrir o Parque Vila da Mônica? Nós já temos data, Miron. Dia 12 de outubro, dia da criança. Nós estaremos fazendo uma festa bem linda e abrindo as portas do Vila da Mônica para o público. Vai ser muito especial. Estamos trabalhando com toda a força para cumprir essa data. Qual é a grande atração do parque, na tua opinião? O que vai pegar? Olha, na verdade, todas elas são grandes atrações. A gente teve o cuidado de trabalhar as atrações de uma forma muito exclusiva, sabe? Cada uma tem algo especial, mas o que a gente vem dando de spoiler sobre as atrações é que a gente traz a Vila do Limoeiro, o bairro do Limoeiro, para Gramado. Então, as fachadas são homenagens à cidade de Gramado. Em cada atração a gente tem muita imersão tecnológica, brincadeiras. As crianças são o motor da atividade. Então, tem muita coisa bacana. Teremos a casa da Mônica, teremos a casa do Cebolinha, da Magali, do Cascão. Dentro de cada casinha acontece uma história especial. E as crianças vão brincar muito, os pais vão brincar muito. O que é mais interessante do parque é o aspecto 3D que a gente traz para essa atração. As pessoas, de fato, vão se sentir dentro da Vila do Limoeiro em Gramado, com fachadas muito detalhadas, com muito carinho na apresentação de estudo. E a gente quer fazer esse elo geracional, Miron. Fazer com que os pais e os filhos, as famílias, tenham um tempo de qualidade, de brincadeira. A gente quer que os adultos voltem a ser crianças. Que a gente tire esse momento especial para brincar, para usar a mente de uma forma lúdica diferente. Então, vai ter muita coisa bacana. Quanto tempo de obra tem já? Qual é o investimento e o que vai gerar de emprego? Olha, Miron, a gente iniciou no comecinho de 2020 a obra. Aí teve pandemia, a gente teve que ver o que ia acontecer. Mas eu sempre digo, esse é um projeto que ele é vivo. Então, nós não tínhamos como recuar. Depois da Pedra Fundamental, depois que a gente lançou a primeira pedra, a gente tinha certeza que ele tinha que acontecer. E eu fico muito feliz de ter tocado à frente esse projeto, porque eu tenho certeza que ele é muito importante para as crianças pós-pandemia. Fazer as crianças brincarem, terem momentos de diversão brincando, depois de tanto tempo trancadas dentro de casa, é também parte da nossa missão. E o investimento inicial era de 50 milhões, mas com pandemia e tudo, a gente deve fechar com 70 milhões de investimentos em obras, em todo o complexo do parque. E qual foi a outra pergunta? Geração de empregos. Ah, empregos. A princípio, diretos, a gente já larga com em torno de 140, 150 empregos diretos, na largada já do parque. Então, tem muitas oportunidades surgindo aí para as pessoas que amam encantar, porque a gente quer encantar. No teu planejamento, qual é a previsão de público ano que o parque deve ter? A gente imagina receber a média de mil pessoas dia, é o que a gente tem no nosso planejamento, né? Alguns dias mais, outros dias menos, mas o parque tem capacidade para atender até 1.500 pessoas de forma simultânea, né? Dá para prever aí 300 mil por ano, tranquilamente? É, a nossa previsão é um pouquinho menos, né? É, não, em torno de 300 mil pessoas mesmo. Por dia aí, fecha alguns dias na semana, né? Aí é a nossa previsão. O pai da Mônica certamente virá para a abertura. Vem, e ele é fantástico, né? Esse universo, Turma da Mônica, é um universo muito apaixonante, e o Maurício é um gênio, Mirom, cada vez mais que eu tenha essa oportunidade, porque eu me sinto realmente uma grande privilegiada de estar tocando, estar à frente desse projeto, né? E tendo contato com o gênio, que é o Maurício de Souza, assim, é honra e é homenagem, né? E estar sendo feito em Gramado, né? É muito legal juntar Gramado com o Maurício. É um gênio brasileiro e mundial, porque eu vou te dizer, eu que estudo muito essa coisa de storytelling, de atrações, a gente vê pouquíssimos criadores, artistas no mundo com a capacidade do Maurício de Souza. A gente vê, às vezes, criadores de um personagem, de um universo, com meia dúzia de personagens, mas com a complexidade, com a variedade de personagens que o universo da Turma da Mônica tem, e assim, com o nível de identificação que todos nós brasileiros, e não digo só brasileiros, né? De qualquer lugar do mundo tem com os personagens, o nível de empatia é incrível. E eu tenho certeza absoluta que o Maurício vem, vem para a inauguração, ele está cuidando, junto com a Alice, que é a esposa dele, de cada detalhe. Então, assim, a gente tem um processo, às vezes, um pouco demorado de aprovações, porque eles são muito detalhistas, e isso me deixa super tranquila, né? No nível de atrações que a gente vai apresentar para os nossos visitantes. Perfeito. Manu da Costa Mosquem, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Eu espero todo mundo, 12 de outubro, no Vila da Mônica Gramado. Este foi o Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV, e também, é claro, pelo canal 520 da NET, para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia. O Rio Grande. Tchau, tchau.